Essa é uma oportunidade para você fazer uma graninha à vista, uma graninha a queixa. É isso, Samy? É isso. Como é que funciona o negócio? Eu compro ouro. Você compra ouro? Ouro. Só ouro? Não, compro ouro, prata. Platina? Platina também. Mas assim, em peças de prata, peças de platina, peças de ouro. Todos os tipos de peças em ouro, peças em prata, platina. E se a pessoa tiver, por exemplo, lá, tá meio aí, caixa abaixo, quer ter um tapete persa? Eu compro também. Você compra também? Compro também. Estatueta de marfim? Compro também. Aquelas estatuetas assinadas? Compro. E relógio? Relógio de marcas. Que marca você compra? Rolex, Patek, Bilipe, Vacheron, Contantan. Relógio de ouro ele compra também? Também, eu compro. Barrinha de ouro você compra? Compro, todo tipo de ouro. E como é que é a pesagem? A pesagem é eletrônica. Quer dizer, tem balança eletrônica. Exatamente. E o preço? Como é que você paga isso aí? Eu pago isso à vista no preço comercial do dia. Quer dizer, paga à vista, você recebe um cheque, vai retirar no banco na hora? Na hora, sem burocracia. Sem burocracia nenhuma? Sem burocracia nenhuma. Beleza. Você compra, olha, compra tudo que você tiver de valor, o Sami compra. Compro um anel. Compro um anel. Um anel de ouro meio assim, estragado, quebrado. Compro. Compro também? De qualquer tipo de ouro eu compro. Platina, platina de perna, por exemplo. Compro também. Você compra um parafuso de platina? Compro. O cara compra de tudo. Olha, o que você quiser vender, o Sami compra, evidente, de valor. Pérola, colado de pérola, eu posso vender um para você? Pode vender. Uma pérola só não. E brilhante? Brilhante de todos os tipos. Qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Meio ponto, 200 quilates, 800, você compra qualquer um? Qualquer tamanho. Beleza. Sami Joias compra de tudo. Você compra esse meu dente de ouro? Você compra? Compro também. É ouro, né? É ouro eu compro. Beleza. Sami Joias, 289 4040 e 284 1182 em horário comercial. Dá uma conferida.